E aí, galerinha do YouTube? Eu quero te contar uma coisa O Arsio tava cantando uma música que é tão legal Que eu nem achei graça, não é, Steph? Legal, aqui é só você se inscrever no canal do YouTube do Arsio Que você vai ver tudo que ele fez, tá bom? E tchau e tchau Não, tchau nada, ainda nem começou Ainda começou Ainda vai começar o vídeo Fala aí, galerinha do Brasil Que tá falando mais nesse piloto Um vídeo muito legal chamado Eu vou seguir no último episódio Que eu trouxe aquele menino fofo Do caramba Aquele branquelo Então, eu tô com ele aqui Pera aí, vem cá, meu branquelo Bora, bora viver Bora, bora ver, bora ver Olha a mãe, bora meu papai, bora Tá, seu branquelo Ó, filma ele aqui Filma ele aqui Vai, dança Dance, dance Dance, dance Dança 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 Vem que bagunça Vai, canta Catá Capá 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 Meu Deus do céu Eu sou muito bem-se de dançar Capacatá Beleza, hoje eu vou falar sobre Quem quer conhecer O meu novo canal Fala, Capacatá Que amor perfeito. Não, bicho, não me adora. Só quando eu fico em casa, ele vai lá em casa e vai me abraçar. Pelo amor de Deus, que bicho safado. Mas bora lá. Bota um vídeo aqui. E se alguém quiser chegar, eu quero chegar a 16 mil likes. Se chegar, amor. Pera aí. Bota um vídeo aqui. Se não chegar, what's it? Não, olha a música. Gente, não chega. Se não, você tem que chegar a 16 mil likes. Se não, a gente vai... Eu vou gravar vídeo, mano. Eu fiz oito anos nesse mês. Olha o que tudo, mano. Olha o que tudo. Eu tô com aqui, ó. Alisinha, quem é esse? Ah, não sabe. Olha que maravilha. Não sabe ninguém, né? Beleza, bora lá. Vou no botão. Brasião. Bora cortar o vídeo. Aí daqui a pouco a gente vai. Então, já volto. O passo de mágica mudando de lugar. Me dá uma raiva quando essa menina que tá gravando, me dá uma raiva. Ela fica errada. Ela me dá uma raiva, mano. Filma ela aí. Filma ela aí. Editor, filma ela. Pera aí. Filma ela. Filma ela, editor. Filma ela. O que foi? Vá, vó. Filma ela. Filma ela. Ó, gente. Desculpa. No dia que o Alisson for filmar, no dia do aniversário dele, eu fiz uma tragédia. Em vez de pausar, eu fiz pra desligar tudo. Desculpa, gente, que eu não sou muito boa de tablets e nem celulares. Oh, que maravilha. Maravilha. Mas vai ter filme novo, carro de gente. Ai, meu Deus. E não tava tão deixado. Eu fui caindo, caindo. Capotei. Que coisa triste. Trágico. Vocês devem ver muito, né? Eu fui assim, eu fui assim, eu fui assim, eu fui assim. Aí depois eu capotei. Bora aí ver. Bora, bota. Se as meninas estão assistindo este vídeo no canal, elas vão achar... Nossa, como é que vai ser legal de ir, né? Vambora. Vai, todos, todos, todos. Ó, gente, olha o que que é isso. Que coisa é isso. Eu não assisto esse desenho. É esse menino aqui que fica na mão do pé. Galera, se vocês chegarem a 16 no like e as meninas gostarem, ó. Eu vou chegar aí e dar um beijo nela. Falou? Então, falou. Deixa um like, comentário e tchau.